Tão somente creia, Deus diz tão somente creia. Se você tiver a fé de um grão de mostarda, você poderá mover montanhas. Tão somente creia que você pode fazer exatamente o que Ele disse que você faria. Tão somente creia que o que Ele colocou dentro de você pode vir e frutificar, pode vir à luz. Se Ele disse em sua palavra, então Ele pode fazer através de você. Eu sempre digo que sou um conduite. O Senhor flui através de mim. Eu sou um conduite. Vem, Senhor, e flui através de mim para que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa demonstrar a sua glória. Nós levantamos as nossas mãos e nós dizemos que estamos aqui, disponíveis para Ti. Usa-nos, derrama o Teu poder e que fluam novamente os rios. Que as bacias derramem-se sobre nós, as taças, que a Sua glória seja revelada em nós novamente. Para que a colheita, a colheita, é tudo a respeito da colheita. Para que eles possam ver a Tua glória, para que possam ver a Tua glória. E vir correndo e dizer o que devo fazer, o que devo fazer, o que devo fazer, o que devo fazer, o que devo fazer para sermos salvos. Deus, derrama, derrama do Teu poço. Agita as águas de dentro de Ti e deixa que transbordem e derramem. Para aqueles que pensam que não são dignos, Deus diz, Tudo o que você jamais precisou, eu já coloquei dentro de Ti. Tudo o que você vai precisar já está aí dentro de Ti. E Ele diz, não me importa se você tem andado comigo 50, 60, 70 anos. Eu ainda quero Te usar. Estou dizendo, estou dizendo. Eu ainda quero Te usar. Eu preciso de Ti nessa hora. Sim, sim, Ele diz. Há algo que eu estou colocando, que eu coloquei dentro de Ti e que é para a colheita e eles precisam ouvir a Tua voz. Ele diz, não cale, não cale. A Tua voz, ela é importante. Você tem uma voz e ela é importante. Ouça-me. Vocês aqui desse lado, Deus está falando com vocês. Você tem uma voz e tem estado calado por muito tempo. Mas eu estou dizendo, eu vim, eu vim, esse é o Teu dia, é a Tua hora, eu vim. Vocês na internet, Ele veio por vocês também. Ele veio até, Ele vem para vocês também. Vocês que estão aí no seu lugar de enfermidade por tempo demais. Ele está dizendo, pega a Tua cama e anda. Porque eu tenho a necessidade de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu quero Te usar. E alguns devem já estar realizando sinais, milagres e maravilhas. Mas vocês estão dizendo, Deus, eu preciso de um milagre no meu corpo. E Ele diz, libera os milagres para os outros. Libera, enquanto você liberar, você faz nos outros. E eu faço em Ti, eu faço por Ti. E eu faço através de Ti. Nós levantamos as nossas mãos e nós recebemos. Salão, salão. Márcia Schof, Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos a mais um pós-culto Glória de Seão Internacional. Uau, que coisa grande, né? Acabamos de ter nosso culto de domingo. Fizemos a tradução. Se você quiser a tradução na íntegra, você pode me mandar um WhatsApp. Tenho certeza que você vai achar um jeito de achar meu WhatsApp aí. Todas as minhas mídias têm no Instagram, no Facebook. Você vai achar. Ou você me manda uma mensagem no Insta e no Face. E eu te passo para você poder entrar no grupo, onde você pode ter acesso à gravação completa do culto. Lembrando que é uma gravação caseira. Então, vai reclamar depois. Vamos lá, então. Hoje é dia 23 de julho de 2023. E nós estamos no mês de Av. No mês de muitas coisas trágicas que aconteceram na história de Israel, porque não conseguiram romper com uma maldição que foi estabelecida na sua saída e entrada, no período de transição, de saída do Egito e entrada na Terra Prometida. Acabaram atrasando essa entrada na Terra Prometida por 40 anos. E isso gerou uma maldição que é colhida toda vez, não em todo ano, mas de geração em geração. Há um problema que acontece sempre em Av. Porque a nação como um todo não se arrependeu desse ato de desobediência e falta de confiança, falta de fé e incredulidade. Mas, enfim, na quarta-feira dessa semana, o Robert ministrou um pouquinho mais sobre isso. Ele repetiu uma boa parte da ministração da semana passada. E aí ele contou a história de Levi e de Simeão. Como Levi e Simeão, ambos cometeram uma atrocidade na época que sua irmã de Iná foi estuprada. E dessa atrocidade que eles cometeram, matando muitas vidas, houve uma maldição que veio sobre eles. E Simeão nunca conseguiu romper essa maldição, nunca houve o arrependimento, enquanto que Levi conseguiu romper a maldição. Então, Simeão, o seu território era sempre disperso por Judá, depois ele foi abandonando o seu território e acabou sem porção, sem herança. Enquanto que Levi, apesar de estar disperso em todo o território, ele tinha porção em todos os territórios do Senhor. Então, houve uma diferença simplesmente porque um se arrependeu, confessou, tratou o problema e a maldição foi transformada em bênção e o outro não tratou e então permaneceu naquela maldição. Fica a dica. A Lisa Lyons, a única palavra que eu anotei aqui do Shabbat, de sexta agora, foi da Lisa Lyons e ela trouxe um quadro que eu preciso mostrar para vocês para explicar o que ela disse. Deixa eu achar ele aqui. Vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. O que vocês estão vendo é a sala, né? Para você conseguir tirar o reflexo assim. Vocês estão vendo um leão lutando com uma cobra, certo? Ok, esse quadro tem uns 200 anos de idade, né? Ele é antigo e está lá no acervo dela. Ela gosta bastante de arte. E ela passou por isso e ela começou a olhar e ela falou assim, puxa vida, Deus, quem que ganha numa luta, vamos dizer, uma jiboia com um leão, né? Uma jiboia, você está vendo que ela está enrolada, ela está enrolada no corpo do leão. Se ela conseguir, ela mata o leão. Ela só enrola e aperta. E ela conversou com o Senhor sobre isso e aí o Senhor falou para ela, a não ser que o leão tenha a cobra em sua boca. Se o leão conseguir abocanhar a cobra, ele vence. Porque ele vai, né? Aí ela vai perder, vai morrer, vai perder a força de... E a lição é a seguinte. O corpo do leão pode vencer pela boca. Nós somos o corpo de Cristo que é o leão de Judá e é o Cordeiro de Deus. Nós não somos apenas o corpo do Cordeiro, mas o corpo do leão. E se o leão estiver no momento em que a serpente, a jiboia, a cobra satanás está começando a matar esse leão, esse corpo, sufocando-o, então é tempo do leão abrir a boca e abocanhar essa cobra. O leão vai vencer, o corpo de Cristo vai vencer pela boca, pelos decretos. E nós estamos na década de Pei, que é a década da boca. Então nós vamos vencer pelos decretos, nós vamos vencer e derrotar o inimigo com o sopro que sai da boca de Jesus e é o sopro que sai da nossa boca, porque ele está em nós e nós estamos nele. Nós não podemos deixar de lembrar das dimensões do Espírito. Ele é o tabernáculo vivo. Jesus é o tabernáculo vivo. Eu entro dentro de Jesus. O meu Espírito é vivificado e o Espírito Santo vem habitar em mim. Então é ele em mim e eu nele, nesse novo mover, nessa nova frequência, nessa nova identidade. Nós vamos avançar com os decretos que saem da sua boca, ouvindo a voz do céu e declarando a voz do céu, correspondendo com o Espírito Santo em decretos, no liberar da palavra, nos louvores, na adoração, na marcha, nos lugares que nós temos de ir, nos atos proféticos. Só o que nós precisamos fazer é ouvir e obedecer. Senhor, abre os nossos ouvidos e dá-nos ousadia e obediência pronta e rápida em nome de Jesus. Amém? Hoje na adoração, nós começamos com um novo rugido. Deus falou que ele estava liberando um novo rugido. Um novo rugido. Queria que ele ficasse bem aqui pra vocês verem. Deus está liberando um novo rugido. Em nossas vidas. Deus está liberando um novo rugido em nossas vidas. Ele está nos transformando num novo homem. Com um novo propósito. O seu corpo está passando por um momento de transição. Nós precisamos entrar nesse novo rugido. Nós vamos alcançar um novo nível de fé e um novo nível de confiança. Há algo que o Senhor quer fazer em nós, que é diferente do que ele fez nas estações passadas. Mas é um upgrade. Isso a gente sempre fala, né? Deus não está jogando fora o que ele fez. Às vezes, eu uso sempre esse exemplo. Deus teve uma estação na minha vida em que ele me levou para um vale. Depois ele cheguei numa montanha. E pra conseguir encontrar as pepitas de revelação nessa montanha, ele me deu uma picareta enorme. E eu não conseguia nem tirá-la do chão. Uma marreta enorme. Eu não conseguia nem tirar do chão. No fim da estação, eu já estava brincando de malabarismo com o negócio. Aí, quando a gente desceu a montanha, o Senhor falou, onde você está indo com isso? Eu falei, ué, aprendi a usar, foi tão maravilhoso. Por que não levar comigo? Porque eu não quero que você leve com o homem. Mas... É o meu pai, a minha marreta é minha. É o martelo do Thor, né? Não largue ele de jeito nenhum, ele não me larga, não. Entrega pra mim. Na próxima montanha, tem outro instrumento, outra ferramenta, outra arma pra te dar. E aí, chega na outra montanha, era uma pinça. Eu falei, o que raios eu faço agora com esse monte de calo nos dedos, de tanto manusear essa bendita dessa marreta? E agora, a senhora está me dando uma pinça. Eu falei, olha, não se preocupe, é um upgrade. É um upgrade. Mas, nesse momento, a gente vai procurar pepitas em lugares microscópicos. Então, você vai precisar da pinça. Não se preocupe, você não vai perder os seus músculos da marreta. Você só não vai usar ela por enquanto. Mas, está lá na sua memória. E quando Deus, às vezes, quer fazer essa mudança e a gente não consegue deixar o passado pra trás, o modo desoperante pra trás, as coisas do passado pra trás, a gente atrapalha o mover, porque a gente tem momentos em que a marreta vai atrapalhar. Então, nós precisamos confiar em Deus, de que Ele sabe melhor do que nós o que Ele está fazendo. E, ainda que não faça sentido pro meu racional, eu ter que entregar algo que Ele me levou tanto tempo pra forjar e trocar por outra coisa, não importa o que você crê, o que você imagina, o que você pensa, o seu raciocínio. Importa que Ele sabe mais que você, ponto. Então, entrega, confia e vai e segue adiante. Isso é fé. Confiança absoluta no Senhor. Nosso Deus, mas eu vou ter que sair aqui de Ur? Então, eu vou largar tudo pra trás? É tudo que eu conheço? Sim, você vai sair de Ur. Então, não fala pelo menos pra onde eu vou pra eu preparar o lanchinho da estrada. Não. Eu vou prover o caminho todo, você não sabe pra onde você vai. Eu vou te levar. Não é racional. É sobrenatural. Fé. Sobrenatural. Não é natural. Dimensões do Espírito. Fusão de dimensões. Nós não vivemos só no natural. Nós vivemos também no sobrenatural. Deus está fazendo uma mudança, um alinhamento, uma transição e um reset. E ele vai liberar um som certeiro do shofar. Quando Deus mandar você tocar o shofar, toque o shofar. Ele vai liberar um som certeiro. E haverá nessa semana um novo som, é o som da semana. E quando eles começaram a profetizar sobre o som da semana, porque nós precisávamos entrar na semana, ouvindo o som da semana, para que nós nos movêssemos de acordo com o som da semana, começaram os tambores. E aí nós cantamos, a minha dança é o trovão do trono de Deus. Olha só, a minha dança, ela está liberando, ela está sendo o trovão. É como se a nossa dança, o nosso mover, a nossa adoração, a nossa movimentação, ela liberasse uma frequência que é como o trovão, que é a voz de Deus que está saindo do trono. E esse som vai reverberar por onde nós formos. Mas lembra, precisa de uma intencionalidade para liberar esse som, para viver nesse som, para marchar a este som, para adorar a este som. O som deste som. É o som que precede a vitória. E é o som do louvor que vai gerar confusão no acampamento do inimigo. Sim e amém. Abre os meus ouvidos, de novo, Deus. Abre os ouvidos do meu coração. Abre os ouvidos do meu espírito, da minha alma e do meu corpo, para que eu possa ouvir e que eu possa me render ao mover deste som, toda essa semana, em nome de Jesus. Deus vai te mostrar o que significa isso. Você está falando, mas que raios é isso? Perpete para Deus que ele vai te mostrar. Deus tem um povo que reverbera o que os céus estão dizendo. Deus tem um povo que reverbera o que os céus estão dizendo. A imagem que me vem é como se nós fôssemos o cabo do som que está acontecendo no céu. Ele produz lá e aí nós temos um cabo e nós somos o alto-falante aqui. E nós vamos reverberar exatamente, reproduzir exatamente o que os céus estão dizendo. Na mesma frequência, não acrescenta, não tira, vai com o que Deus está dando. É mais do que suficiente. Amém? Deus disse que ele está recetando, reacertando o nosso relógio. Muitos não estão no tempo de Deus e não estão posicionados no lugar certo com Deus. E Deus quer pegar você, te acertar no horário, no tempo e no lugar dele. E aí ele vai te colocar no lugar de novo. Mas se ele te tirar da parede, te tirar de onde você está, para mexer nos seus ponteiros, deixe Deus mexer nos seus ponteiros. Entre no tempo de Deus, em nome de Jesus. Entre no tempo e no espaço de Deus. Ele quer te recetar e te realinhar. Entre no passo de Deus. Não ande no seu próprio passo, ao seu próprio ritmo. Nós vamos marchar ao ritmo do leão da tribo de Judá. Para isso, nós precisamos ouvir o ritmo do leão da tribo de Judá. Senhor, abre os meus ouvidos. Meus ouvidos espirituais, mentais, da alma, do corpo. Para que nós possamos ouvir o ritmo do leão da tribo de Judá. E que nós possamos movimentarmos, nos movermos e correspondermos com esse ritmo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Chuck. Começou a palavra. O título da palavra foi O Mover Começou. Eu coloquei no vídeo a movimentação ou o movimento, porque eu não sabia exatamente qual era o contexto do que ele ia falar. Mas a gente usa no Brasil, a gente usa esse linguajar de O Mover, né? Onde está o mover? O mover, o manto, né? O mover começou. O mover da transição começou. E ele falou, ele trouxe uma história, né? E ele perguntou assim, você está dentro? O mover começou. Você está dentro? Eu estou dentro, Deus, em nome de Jesus. Aí ele falou assim, vamos lembrar o que aconteceu na história, né? Deus vai, ele quer que nós vivamos o novo e não só procuremos o novo. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê que nós tivemos, desde setembro de 2019, um início de uma nova era, de uma nova história. E que essa história, essa transição de eras, ela se perpetua até hoje. E a partir da Páscoa de 2020, houve um shift. Então, ele trouxe dois momentos importantes. As festas do outono, as festas do fim do ano, de setembro e outubro. Quando você vai preparar o restante do ano para entrar no ano novo, em março. Houve uma mudança em setembro de 2019 e uma mudança. E é como se o relógio começasse a entrar nos eixos. Para chegar na Páscoa e nós entrarmos como se engatasse. Então, levou um tempo de seis meses para engatar. De setembro de 2019 para março de 2020. Então, nós tivemos uma nova Páscoa, um novo odre e um novo mover. E esse novo odre, os novos odres, eles se renovam a cada sete anos. Onde ele passa por um batismo de azeite e um batismo de águas. Deixa Deus te mostrar o que é isso na sua vida. Esse novo odre que Deus forja a cada sete anos. E que precisa passar por esse banho de azeite e de água. E ele trouxe, pelo material do Peter Wagner. Que em 1986, o odre profético foi renovado. E em 1996, o odre apostólico foi restaurado. E então, a gente vem vindo de restauração em restauração. Como se Deus estivesse edificando. E dando um constante upgrade. Upgrade, upgrade. Só que a gente não recebe o novo upgrade. Isso a gente não deixa Deus fazer a transição para nós. A gente não deixa algumas coisas para trás. Como a gente está sempre dizendo. E então, nós podemos observar. Mas não adianta só observar. Precisa entrar. Precisa mergulhar. A gente vai falar bastante disso. Nós estamos numa era do sobrenatural. E o sobrenatural está contendendo com o natural. Com o racional. Nós somos muito racionais. A ciência hoje está se destituindo de Deus. Antigamente, a ciência vinha e era estudada para a gente provar a Deus. Para a gente provar que Deus existe. Para a gente entender o que foi que Deus fez. Como foi que Deus fez. Hoje não. Hoje a ciência quer se destituir de Deus. Então, nós temos uma educação que nos leva muito ao racional. Só o que faz sentido para a minha mente humanista. E não funciona assim nas dimensões do espírito. E a era que nós estamos entrando é a era do sobrenatural. Imagina a era dos abalos dos últimos dias. Se não for sobrenatural, vai ser o quê? Se a glória está descendo sobre a terra e a terra está sentindo a presença dessa glória. E a terra está reagindo. Se nós não formos sobrenaturais e não sentirmos também a presença dessa glória. E não entrarmos no mover dessa glória. Como é que nós vamos resistir aos abalos? Nós que estamos aqui, mas não somos daqui, precisamos participar do outro reino. Trazer o impacto do outro reino sobre este reino. Não dá para entender isso racionalmente com a mente humanista. Então, nós estamos numa era em que haverá uma luta e uma contenda do sobrenatural pelo governo da terra. Há uma guerra pelo governo. E é uma guerra sobrenatural que luta contra o racional que quer impedir o sobrenatural de prevalecer. Impossível, mas já perdeu, né? Mas a gente tem que estar dentro para sermos perdedores ou vencedores. A gente tem que estar do lado certo da coisa. Aí o Chuck trouxe o Salmo 19, 4 a 6, que ele meio que leu, ele meio que explicou. E quando eu consegui achar o que ele estava falando, ele já estava em outro lugar, né? Eu estou achando só bonito aqui, que eu acabei de... Eu amo quando Deus faz isso, né? Ele fala que me ama o tempo todo. Aí, tá bem suja essa minha telinha aqui. São 13 horas e 33 minutos do dia 23 de julho de 2023. Amei. Também te amo, papai. Cadê o texto do Chuck? Vamos lá. Salmo 19, versículo 4. Tem muito segredo lindo nesse Salmo. Só de bater o olho aqui nele, já falei, uau, Deus tem segredos incríveis aqui, hein? E ele fala assim, no 3, versículo 3. Não há linguagem. Aí vamos do começo, senão fica sem contexto, né? Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu estou numa mania agora de assistir vídeos dos cientistas PHD, gente da NASA, gente que é biocientista, bioquímico, tudo que você pode imaginar, de alta, né? De 10 PHDs aí, gente, num crânio que eu obviamente não tenho. E que são criacionistas e eles estão tendo essa conversa de como esse embate com a ciência, né? Logo, são cientistas do sobrenatural explicando o que a ciência de fato está revelando que é a glória de Deus, que é a presença de Deus, que é uma criação que tem uma mente por trás dela, um criador. Uma inteligência que fez acontecer a criação. E é espetacular. Eu coloco tudo no meu Facebook, todo mundo pode assistir lá, põe no YouTube, liga a legenda com a tradução, mas é simplesmente espetacular. Porque os céus proclamam mesmo a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos e a ciência prova isso. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. A progressão da voz de Deus sendo passada de geração em geração, de dia em dia, até mesmo nos elementos com os quais nós não sabemos conversar, mas que eles mesmos declaram e revelam o conhecimento e a glória de Deus. Três. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som que nós possamos ouvir. Mas já o Rui Giglio, eu acho que é, já fez vídeos e documentários mostrando o som das estrelas, o som das galáxias, é algo espetacular, o som da glória, da adoração do cosmos. Procura o que você vai achar no Google. No entanto, por toda a Terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Enfim, e aí ele continua. E aí o que o Chuck falou é que, eu não sei se eu consegui entender muito bem, mas é difícil, o que ele falou tem algum segredo para nós irmos sondar. Mas é como se houvesse linhas na Terra e o som da voz do Senhor, ele percorre essas linhas como o sol percorre, o som percorre. E tudo tem uma ordem do Senhor e um caminho do Senhor. E aí ele mostrou uma outra imagem que eu não sei se eu consegui fazer uma foto daquela imagem. Deixa eu ver se entrou aqui. Ah, consegui. Deixa eu montar. Cadê? Tá aqui. É um mar, se não me engano, tem um céu e do sol tá saindo como uma abóbada, né? Um guarda-chuva. E ele disse assim é o som da voz do Senhor, ele faz como que um guarda-chuva sobre a Terra, ele percorre linhas e nós precisamos entrar debaixo do som da sua voz e receber essa frequência da voz de Deus que está sendo liberada nas dimensões do Espírito. Porque afinal de contas nós não estamos presos a esse âmbito, a essa atmosfera terrena. Nós temos acesso à sala do trono, nós temos acesso às dimensões do Espírito. Nós simplesmente podemos entrar. E então ele libera a sua palavra sobre nós e aonde nós vamos, nós vamos reverberar a voz de Deus. O som da sua glória, o som da sua cura, o som da plenitude, o som da restauração, o som da restituição. Ele está dentro de nós, nós recebemos e depois nós... É como se nós entrássemos na vibração daquele som, começássemos a reverberar e então aonde a gente vai nós somos como um objeto que reverbera. É como um alto-falante mesmo, mas eu estou vendo quase que como um garfo, aquele garfo de afinar, sabe? Eu não sei nem como funciona isso, mas foi isso que me veio à mente. Precisamos... Não precisamos saber, não precisamos conhecer e não precisamos entender, mas precisamos ouvir e liberar. Ouvir e liberar. Ouvir e reproduzir. Senhor, abre os nossos ouvidos, corpo, alma e espírito, para que nós possamos te ouvir e nós te damos permissão, sim e amém, sem entender, se necessário. Nós vamos simplesmente reproduzir o que o Senhor está liberando, em nome de Jesus. Amém. É a era da guerra. E é a era em que nossa adoração vai ser diferente da última era. Não vai ser igual, vai ser totalmente diferente. É uma guerra do reino e uma era do reino. O inimigo vai lutar pelo governo e ele se levantará para impedir a fé. Mas nós estamos sendo forjados novas armas. Eu estou sendo feita, transformada numa arma. Você está sendo forjado uma nova arma nas mãos do Senhor. Então, você é o novo garfo de debulhar. Você é o garfo de debulhar que Deus está forjando. Você é a prensa que Deus está forjando. Você é o lagar que Deus está forjando. Você é o odre que Deus está forjando. Nós somos os instrumentos que Deus está forjando para usar nesse tempo de colheita. Então, nós somos as foices, nós somos os facões, nós somos as armas. Nós somos tudo que o Senhor vai usar nesse tempo de colheita. E tudo é a respeito da colheita. Não tem nada que é a respeito de nós mesmos. Porque tudo é a respeito da missão dEle, da obra dEle. Jesus veio para a humanidade. Ele não veio só para um. Ele veio para todos. Então, quando a gente é restaurado, somos laçados, somos pescados, somos colhidos e entramos para dentro do seu corpo. Agora, a gente entra na missão dEle de resgatar outros. Trazer para dentro o que vai se transformar num resgatador, num que cura, num libertador. Entenderam? Nós somos parte do corpo do sumo pastor, do sumo mestre. Tudo que nós fazemos, nós fazemos porque Ele faz. Nós fazemos junto com Ele e Ele faz através de nós. Não é mais a nosso respeito. Agora é a respeito da humanidade, da obra, da redenção. Sai um pouquinho de você mesmo. Dá um zoom out. Veja o que Deus está fazendo e aonde Ele vai te usar. Como sua mão, como seus pés, como seu sopro, como sua boca, como seu abraço. Você não pode mais ser hoje uma arma de pólvora se a guerra é de bombas atômicas. Você precisa deixar Deus te dar os upgrades necessários para que você se transforme, para que você entre no mover da atualidade, seja lá o que for isso. Deus está abrindo novos poços de revelação. Nós precisamos deixar Deus desentulhar os poços que subam à tona, todas as sujeiras que Ele está tentando tratar em nós há três anos, para que nós possamos ter águas puras e limpas e sermos o copo d'água que Ele vai estender para alguém. Porque Deus está gerando sede. E quando Ele gera sede, Ele não deixa as pessoas no deserto, no vácuo. Ele providencia a água. Eis-me aqui. Você é essa água. Mas não vai dar uma água suja para os outros, né? Por isso Ele está querendo tratar. Por isso Ele já disse que Ele está separando o joio do trigo dentro de nós primeiro, depois dentro do seu corpo, dentro do indivíduo, da célula, dentro do corpo de Cristo, igreja, nós juntos, para depois nós podermos oferecer águas vivas e puras para todos aqueles que estão sedentos e em quem Ele está gerando essa sede, para que nós possamos saciar essa sede. Deus está nos ajudando e nos cobrando a saída dos velhos ciclos para que nós possamos entrar no novo ciclo. Ele está nos alinhando com os céus. Nós somos o lugar na terra que Ele move para gerar o alinhamento da terra com os céus, porque nós somos os portais ambulantes, certo? E Ele disse assim muito claro, um novo mover já começou. E quando Ele fala de um mover e Ele fala que tem que entrar no mover, eu vi duas situações parecidas. Eu vi um lago, um corpo d'água, e eu vi um rio. E aí primeiro Ele falou assim, você pode olhar para o mover e estudar o mover, e aí você escolhe se você quer entrar, se você não quer entrar. E aí eu fiquei imaginando lá o fulaninho, só analisando, e o outro lá dentro, brincando dentro d'água, todo encharcado, molhado, já dentro do mover. Não entendeu o que era, viu o que estava lá, Deus falou, vem, pegou e se jogou lá dentro, está lá curtindo o mover. Enquanto o outro está observando, enquanto o outro está observando, ele está perdendo o mover. E se Ele vai esperar que o mover esteja estabelecido, quando estiver estabelecido, ele já está pronto para o próximo. O mover, quando ele se estabelece, quando ele acaba de ser forjado, ele já é o fundamento para o próximo. Se você perdeu de entrar nesse, como é que você vai entrar no próximo, se esse é o fundamento? Agora ele está pronto, vou pular, pulei no deserto. Cadê o mover que estava aqui? Já foi, já passou, já é o outro. Ah, foi para lá, deixa eu ver agora. Vou ou não vou, vou ou não vou. Gostei ou não gostei? Ah, meu filho, assim, tu vai perder todos os moveres. Sim, não tem, o Guia fala, não tem Cristo que aguente. Cristo te aguenta, mas você pode perder os moveres. E a outra maneira de ver era o rio. Então a pessoa estava lá, na beira do rio, um fulano pulou, o outro pulou, o outro pulou, e ele ficou só analisando o que acontecia com os fulaninhos que estavam pulando. Aí, quando ele foi ver, já tinha passado todo mundo, ele já não tinha mais coragem de pular sozinho, saiu correndo para ver se pegava, aí não achou mais aonde ele podia entrar nesse rio. Então não perca o mover, o mover está aqui agora. Quando Deus te mostrar que é para você saltar para dentro, salte para dentro, pula, tira o pé do chão, se joga. Não vai com âncora, por favor. Não vai com boia. Larga tudo e salta. Seja ousado, seja corajoso. Confie no seu pai. Confie no seu pai. Jesus pula junto contigo. O Espírito Santo está dentro de você. É ele que está te atraindo para o mover. Ele não é um pai ruim que vai te dar um escorpião, uma pedra. Não, ele vai te dar comida boa, ele vai te dar peixe, ele vai te dar. Se você não gosta de peixe, vai com a carninha, não gosta de carninha, vai com o tomate que não tem problema. Deus vai te dar coisa boa. Ele vai te dar água para beber, não vai te dar veneno. Confia, mas isso é fé. A fé que confia no Deus, em que crê, tem a necessidade de entender tudo, de racionalizar tudo, de compreender com a mente e com o humanismo. Tira o pé do chão, se joga. Moveres são transições também. Todo mover tem período de transição. Eles saíram da Páscoa para poder entrar. Eles precisaram da Páscoa para entrar na promessa. Mas não ficaram na promessa. Houve um outro mover. Houve o tabernáculo de Moisés, depois houve um outro mover no tabernáculo de Davi, aí teve um outro mover para o templo de Salomão. Deus não ficou preso em nenhum desses moveres. Ele foi se movendo, ele foi gerando, ele foi avançando, porque tudo isso é o preparo para a primeira e para a segunda vinda de Cristo. Tudo isso são passos, moveres do plano da redenção. Tudo. Tudo precisou acontecer numa ordem específica. E Deus não quer que nós percamos nenhum passo dessa jornada. Imaginei agora como se a gente estivesse atravessando um corpo d'água, saltando de pedra em pedra em pedra, e se perdeu uma pedra, tibum, se foi. E Deus tem essas pedras justamente para nós pisarmos nelas. São a certeza do caminho que é Jesus, e ele que é a rocha viva e que estabelece as pedras, ele mesmo, pelo caminho. Então, ele é o tabernáculo de Moisés, ele também é o tabernáculo de Davi, ele também é o tabernáculo, o templo de Salomão. E aí, quando a gente chega em João Batista, ele está preparando um novo mover, porque aí o tabernáculo vivo vai descer. E a gente passa por João Batista, passa pelo mover do arrependimento, para entrar nas águas do tabernáculo vivo, que é Jesus. E daí, pelos batismos, passamos pelo batismo do Batista, vamos passar pelo batismo agora com o Espírito Santo, com fogo, com poder, com glória. Mas não para por aí. Nós somos chamados discípulos, somos ensinados pelo Mestre Jesus, mas nós não podemos permanecer discípulos, nós não somos alunos para o resto da vida. Quer dizer, até nós somos, mas aí a gente precisa lembrar que a gente vai graduar como um aluno de escola. Ele na escola não ensina nada, só aprende. Quando ele chega na faculdade, ele agora vai aprender a ensinar. Então, ele pode ser aluno, porque ele está estudando, e ele vai também ensinar. Quando ele chega no mestrado, ele vai também estudar e vai ensinar. Quando ele chega no PHD, ele vai ensinar e vai aprender e vai ensinar. Então, chega um momento em que o discípulo, ele não está só mais para aprender, agora ele vai continuar aprendendo e vai ensinar, e vai ensinar, e vai ensinar. O discípulo, ele está sendo ensinado, ele precisa passar pela transição para o novo mover, para se tornar um enviado, que é um apóstolo. Ele vai sair da unção, somente do ensino do discipulado, para entrar no apostolado. Ser enviado e ensinar a outros. Ensinar outros a pescar. Ele foi pescado, ele está vendo como Jesus pesca, agora ele mesmo não vai só aprender, mas vai entrar no mover e vai pescar. Então, a gente precisa ir dos moveres, passamos por João Batista, por Jesus, Jesus vai e deixa o Espírito Santo. Eu achei engraçado ele contar a história, de que os diáconos lá da Batista tradicional, onde eles passaram em algum momento da vida deles, falaram assim, a gente não quer esse negócio do Espírito Santo, já foi, já acabou. Eu falo assim, meu filho, não tem mais ninguém aqui na Terra, só ele. É ele ou ele, porque Jesus está à destra do Pai agora, você quer o quê? Ele foi e deixou o Espírito Santo para nós. Você não quer nada com o Espírito Santo? Tem alguma coisa errada nesse quadro aqui, né? Meu Deus, essa parada está fora de alinhamento aqui. Então, nós entramos no mover do Espírito Santo, ele forja a igreja com sinais, milagres e maravilhas, e essa eclésia é o poder de governo do reino sobre a Terra, é o poder governamental do reino sobre a Terra. A igreja é o poder governamental do reino sobre a Terra. É o corpo de Jesus, é o corpo do leão, é o corpo do cordeiro. Com tudo que isso significa, na plenitude, o máximo que a gente consegue aqui é dentro das nossas, nos nossos limites de dimensões, como nós conversamos na nossa aula de ontem, no nosso seminário de ontem. Resumo da ópera, dentro dos moveres desses dois mil anos da igreja, Deus tem trazido mover, após mover, após mover, ele edifica um sobre o outro, e nós precisamos aprender a mergulhar nos moveres de Deus. E aí a gente chega no nosso hoje, já com o mestre restaurado, com cinco ministérios, o ministério quíntuplo restaurado, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, com outros dons restaurados, o dom de curar, o dom de milagres, o dom de fé, o dom de línguas, de interpretação de línguas, nós temos muitos moveres e muita bagagem que o Senhor já nos deu, e agora a gente vai pegar tudo isso, a gente vai pular e mergulhar no próximo mover, e tirar o pé do chão, porque vai ser o maior mover de toda a história da humanidade, toda a história da igreja, tudo que nós vivemos até agora, você vai lá e fala, Senhor, eu não sei como foi o mover tal, eu não consegui ir, eu não entendi na época, traz para dentro, traz para dentro, traz para dentro, em nome de Jesus, Deus é capaz de remir coisas que nós não podemos imaginar, e Ele é capaz de nos trasladar no tempo e no espaço, para ir buscar o que Ele quer nos dar, mas ainda que eu não enxergue, que eu não entenda nada disso, você simplesmente precisa crer, que Deus é Deus do mais do que suficiente, para Ele não existe limites, o que Ele colocou dentro de você, na pessoa do Espírito Santo de Deus, é pleno, já é 100%, já é muito mais do que suficiente, para nós fazermos, obedecermos, cumprirmos o nosso chamado, o nosso propósito, o nosso desígnio, aqui nessa terra, amém? O Espírito Santo, Jesus vem, Ele morre, é sepultado, Ele ressuscita, e Ele passa 40 dias andando com os discípulos, e aí um dia Ele chega na casa deles, eles estão com as portas trancadas, Ele atravessa as paredes e fala, ei, estou aqui, receba, receba o que eu tenho para você, nesse novo tempo e nesse novo mover, e eles conseguem então destrancar as portas, e eles entraram um e saem outro, entraram os da sepultura, e saíram os ressuscitados, saíram os vivificados, saíram com o Espírito nascido de novo, cheio do Espírito Santo de Deus, realizando sinais, prodígios, maravilhas, milagres, grandes sinais que o Senhor ia fazer, por meio deles, o Seu corpo andando sobre essa terra, nós agora não estamos sozinhos, nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nós temos tudo o que nós precisamos, eu só preciso saber com quem estou me movendo, quem é o meu Deus, quem é o cabeça do meu mover, somos tabernáculos vivos, Jesus em mim, eu nele, o Espírito Santo em mim, eu nele, e Jesus e o Pai são um, então o Pai em mim, eu nele, é algo espetacular, nós temos o próprio autor da salvação, o Criador do Universo, Verbo vivo, habitando dentro de nós, o que é que estamos esperando? Avante, Igreja de Cristo, Igreja Brasileira, avante, vamos, levanta e anda com Ele, vem comigo minha noiva, vai, yala, bora caminhar, chega de estagnação, chega de ficar só observando, nas margens do mover, mergulha nele, salta para dentro, confia, saiba quem é o seu Deus, você vai se mover pela sua identidade. E uma última visão, que a Ann Tate teve ali no finzinho, depois que a Michelle começou a cantar, a gente traduziu essa visão, então você vai poder voltar lá e assistir, vocês já viram que foi no começo desse vídeo, ela viu os poços de petróleo, e lá no Canadá tem muitos, nos Estados Unidos tem muitos, você passa na estrada, tem um negocinho fazendo assim, parece um pica-pau, um braço, uma haste, como se fosse um guindastezinho, e ele faz esse movimento assim, para dentro da terra, é um espaço pequeno assim, sei lá, de 10 por 10 metros, fechado assim, e está lá, é um poço de petróleo, e o negócio está funcionando, e às vezes você vê um foguinho do lado, e esse foguinho do lado, ela falou assim, que é o excesso de gás que vai subindo, ou o excesso do óleo, não sei muito bem como funciona, e aí há uma, a pressão cresce, e aí precisa ter um liberar daquela pressão, e sai, e o foguinho queima o gás ali, e a profecia foi, que Deus está queimando, ateando fogo nesse excesso, há um azeite, que é petróleo, é óleo, há um excesso, que está sendo, que está, a pressão está crescendo, e Deus quer extravasar, aos poucos, não me vai deixar o negócio, transformar a explosão, porque você morre junto, não é meu filho, vai no tempo de Deus, por isso que a gente precisa, entrar no mover, quando Deus chama, porque é uma coisa às vezes progressiva, e então ele, a pressão da glória, está começando, a crescer, e Deus está dando vazão, a essa pressão, e está atiando fogo, para que o fogo do Espírito, possa estar queimando, constantemente, com esse aumento de pressão, aonde nós formos, encharcados da glória de Deus, do azeite de Deus, da unção de Deus, e cheios, ou com odres cheios do vinho novo, deixa Deus vir com o seu fogo consumidor, deixa Deus vir e te usar, nesses novos moveres, e para gerar mais vidas, levar mais vidas, para os novos moveres de Deus, que nós sejamos conduites, desse novo mover, para toda a humanidade, porque a obra da redenção, é para todos, amém, amém, nós te agradecemos Deus, por essa palavra, por esse novo mover, por esse resetar, esse reset que o Senhor, está fazendo no seu corpo, nós te agradecemos, porque nós estamos aqui, temos o privilégio, de estar aqui, para vivermos isso, num tempo como este, temos o privilégio, de poder caminhar contigo, e aprender a confiar em ti Senhor, que tremendo, estarmos aqui, nesses dias, 2023, quem diria, Jesus da glória, já tem um meio século de vida, tu és bom, tu és bom, a gente chega onde, nunca imaginou, que chegaria, tua é a honra, tua é a glória, teu é o poder, tua é a majestade, tu és santo, glorioso, poderoso, incrível, espetacular, fabuloso, estupendo, tu és majestoso, tu és forte, tu és bondoso, tu és gracioso, tu és formoso, ah, lindo, lindo, lindo Jesus, o que seria de nós, sem o Senhor, o que seria de nós, sem o nosso amado, que nos chama, levanta-te, vem noiva minha, pois a primavera chegou, o inverno já passou, o verão está chegando aí, eu estou chegando, eu estou chegando, o meu trono está chegando, vem noiva minha, levanta-te, levanta-te, caminha comigo, caminha ao meu lado, vamos juntos, vem noiva brasileira, levanta-te, entra no meu descanso, nesse descanso, caminha comigo, entra, estou vendo a tempestade de Deus, lembra lá no êxodo, quando, na nuvem, as densas trevas, os trovões, os relâmpagos, vieram sobre a montanha, aquilo era a glória, e a presença de Deus, que quando se choca, com a iniquidade da terra, gera essa reação física, e a atmosfera estava elétrica, eletrizada, ela estava carregada, com ações e reações, desse impacto, esse impacto das duas dimensões, Senhor, eu estou vendo, essa tempestade do Senhor, e o vento do Espírito, nessa tempestade, e ele diz, vem a noiva, abra suas asas, abra suas asas, abra suas asas, e deixa meu Espírito, fazer alçar voos, suba, 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 deixa Deus te levar, dentro da tempestade, da sua presença, do seu juízo, e da sua glória, para que tudo que há em ti, que ainda precisa ser queimado, destruído, assim seja, e você possa subir, 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 acima das tempestades, e ver o que Deus está fazendo, e como um relâmpago, você seja, como um relâmpago, que ele libera sobre a terra, para gerar vida, onde não há vida, eu vejo como se o relâmpago viesse, o raio, numa terra, seca e desértica, e quando o raio, que é você, acerta, de repente, brota, e reverdece, e há águas, e o Éden brota naquele lugar, Deus está gerando, este mover no seu Espírito, nas dimensões do Espírito, na sua igreja, nos nossos dias, diga assim, que o seu sim, seja um ato profético, abra suas asas, abra suas asas, dizemos sim, sim, com o teu vento, leva-nos nessa tempestade, neste mover, de purificação, de fogo consumidor, é o mover, que vai nos fazer, receber a glória necessária, para impactar, esta terra, para que a glória dele, não nos mate, quando começar a aproximar, é melhor nós pularmos nela agora, enquanto ele está nos chamando, neste mover, em que a favor, a graça e a segurança, no chamado do nosso amado, sim, e amém, nós selamos, Senhor, esse nosso sim, participando do teu corpo, do teu pão, da tua vida, da tua carne, da tua alma, partida naquela cruz, por nós, para que nós pudéssemos, entrar neste tabernáculo vivo, e ele nos envolver, por todos os lados, não só por fora, mas por dentro, nós comemos de ti, a essência da tua vida, os teus olhos, nos nossos olhos, tua boca na nossa boca, tua voz em nossos lábios, o teu sopro de vida, em nossos pulmões, Tua sabedoria em nós, teu discernimento em nós, renova, regula os nossos relógios, receta, Senhor, os nossos relógios, em nome de Jesus, continua escrevendo a nova história, com os dons e os presentes, que o Senhor nos deu, nos capacitou, para um tempo como este, nós comemos de ti o Brasil, come de ti, Senhor. Eu ouço no som do vento, da tempestade, o rugido do leão, nós bebemos, a frequência do rugido do leão, que está no teu sangue, que ele possa rugir dentro de nós, reverberar, dentro de nós, mudar, a composição do nosso DNA, das nossas células, reendireita, Senhor, aquilo que ainda há de iniquidade em nós, endireita, endireita, sara, cura, purifica, liberta, realinha, realinha, reajusta, Senhor, em nome de Jesus. Reajusta, 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 o rugido do leão, que está no teu sangue, nós bebemos do teu sangue. Se você entendeu, me escreve para eu saber. O Brasil bebe da tua glória, o Brasil bebe do rugido do leão de Judá, da frequência do rugido que está no teu sangue. Nós bebemos para o novo nascimento na água, da água e do Espírito. E nós declaramos que vamos cumprir o nosso chamado. Brasil, Salvador, Porto Seguro do Salvador, Porto Seguro do Salvador, terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira cruz de Cristo, do verdadeiro evangelho do reino de Deus, o Espírito Santo vitorioso, o Espírito Santo da vitória, dentro do corpo de Cristo, neste novo mover, nos levando às nações, nos levando a mover e a liberar o vento, o sopro, a tempestade de Deus, nas nações, para a glória de Deus, para a grande colheita que há de vir. Sementes, 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 Brasil, lança as tuas sementes, lança as tuas sementes, lança as tuas sementes em todas as cidades, dessa missão. O Brasil bebe a glória de Deus. Nós abençoamos a nação brasileira. Nós abençoamos esse Brasil tão amado. E nós pedimos, Senhor, levanta os teus servos para percorrerem todos os limites desta terra, todas as fronteiras nacionais, estaduais, e até das cidades, se necessário for, Senhor. E nós abençoamos o Brasil. Brasil, declaramos que é as terras de Veracruz, terra de Veracruz, e que daqui, todas as nações da terra, ouvirão, sentirão, o mover, e os ventos, que Deus vai colocar debaixo das nossas asas, e para onde ele nos levará, cheios de sementes, para lançar, em nome de Jesus. eu os abençoo na unção apostólica do envio dos discípulos que não só agora, não só ensinam, mas agora são enviados para ensinar, para pastorear, para profetizar, para evangelizar, em nome de Jesus, para enviar. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Semana, ouvindo o som da semana, e correspondendo, reverberando, com ela. Amém? Em nome de Jesus. Se você não assistiu o nosso seminário de ontem, eu acho que foi uma bênção, mas eu sou suspeita para falar, né? É o seminário Sinais da Consumação da Era 2. Ele durou mais ou menos umas seis horas, e nós abordamos todos aqueles temas que todo mundo tem perguntas e dúvidas, a gente foi bem devagar, a gente leu muito a Bíblia, e nós estudamos Mateus 24, do versículo 15 ao versículo, sei lá, 30 e alguma coisa. Nós fomos até a figueira, até a geração da figueira, então nós estudamos a segunda vinda de Cristo, que a gente ainda vai abordar de novo, os sinais cósmicos, os sinais na lua, nas estrelas, no sol, como é que é isso, na vinda de Cristo, nós estudamos a abominação desoladora, nós estudamos a figueira, foi um seminário bem extenso, mas se você curte esse tipo de assunto, volta lá para assistir, compartilha com seus amigos, em algum momento a gente vai ter que aprender isso, pelo menos uma vez na vida nós temos de ouvir esse assunto de um sermão tão importante que Jesus deixa para nós nos evangelhos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, então, passa lá, deixa seu like, se inscreve no canal, se quiser ajudar, o material está todo lá para vocês, vocês podem baixar o material que está lá na descrição do vídeo, ficou bem legal o material, tem bastante gráficos, tabelas, cronologias, linhas do tempo, você que gosta disso, uma benção, se você quiser cooperar, ajudar de alguma maneira, também tem o nosso Pix lá, tá bom? Amo vocês, maravilhosa semana para nós, em nome de Jesus, xalão, xalão. Xalão.